Fala investidores, bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. E no vídeo de hoje eu quero esclarecer uma polêmica, que foi a Milkshake que criou ontem, jogaram isso na minha live ali, eu fiquei, caramba, mas voltaram o assunto do Xi já? Como é que tá isso? A Milkshake pegou um comentário lá de fevereiro, uma postagem da Watchaguru de fevereiro, e retweetou ontem, e isso gerou aí burburinhos na Shiba Inu. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar pra vocês sobre esse token chique que será lançado. Você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você humildemente que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou pedir pra você aí que tá assistindo o vídeo, conferir se realmente você é inscrito, porque o YouTube tem empregado uma peça na galera. Bom, dona Milkshake, no dia 7 de abril de 2022, retweetou novamente uma postagem da Watchaguru falando sobre o token X. Será que já está próximo? Pelo que a gente sabe, ele ia rodar junto com o quê? Com o Marketplace e também com a segunda camada da rede da Ethereum. Então isso vai fazendo aquilo que eu falei pra vocês. Mercado em baixa não tem notícia positiva. E faça ele subir, e nem se dá notícia positiva. Como o nosso mercado agora deu uma subida e está estabilizando, apesar do Bitcoin ter buscado um suporte na casa dos 43 e uns quebradinhos, a dona Milkshake resolveu colocar a baila novamente essa questão do Xi. O Xi é uma stablecoin do ecossistema da Shiba Inu, que vai ser lançada logo logo, assim como previu o Ryoshi lá no início. Bom, essa stablecoin vai ser pareada com qual valor? Gerou até uma dúvida ontem na live, eu falei que eu iria pesquisar e traria num vídeo dedicado. Pra mim, stablecoin teria que ser um dólar, um Xi. Mas a unidade não será essa, será um centavo de dólar e zero, zero, um Xi. Então você ainda pode estar se perguntando aí, mas Matuto, me fala uma coisa. Qual é a utilidade da Shiba Inu? Porque vai criar mais um token e não vai dar utilidade. Eu vou te falar, conforme eu já vim falando em vários vídeos, eu só vi duas até o presente momento. A primeira, a nomeação dos Shiboshes, e a segunda, a nomeação das lentes. Depois, não vi mais nada. Vamos esperar sair o metaverso, sair o game da AAA Studios, pra que a gente possa ver o que vai ser colocado aí como utilidade pra Shiba Inu. Eu vou pedir a ajuda do meu editor pra mostrar pra vocês como que foi essa polêmica que a dona Milkshake criou. Iron Shibanete, Jogulus Player to Earn, entre outros. O roteiro para a Shiba Inu foi imaginado por Ryoshi, em seu infame blog I Am Ryoshi, em maio de 2021. Ryoshi falou longamente sobre como o Shibarium será um divisor de águas para a Shiba Inu. E também mencionou a Xi Stable Coin. Meus amigos, por falar no Shibarium, o Shibarium vai rodar na segunda camada da rede da Ethereum, e logo vai ser uma solução para as altas taxas. E hoje à tarde vai sair um vídeo falando sobre a Ethereum 2.0, e o porquê ela pode se valorizar muito, inclusive falando um pouco sobre essa segunda camada. Então fique atento, lá pelas 18h15 deve sair o vídeo. Assim que ele sair, e você estiver assistindo em outro dia, já vai estar passando aqui no card pra você, pra que você possa acompanhar. Embora não haja muitos detalhes sobre o projeto, Ryoshi mencionou no blog que a Xi ficará ao lado da rede Shibarium na segunda camada. Ele também mencionou que Xi Stable Coin fará parte do próximo Shiba Inu NFT game do metaverso. Já falou várias vezes sobre isso. O que é a moeda estável Xi de Shiba Inu? Na visão de Ryoshi, ele menciona a Shib Stable Coin como uma moeda algo estável que sempre atrela a um centavo de dólar. Ele também a descreve como a troca global de valor para a plebe, para os pobres. E hoje confirma no blog que Xi Stable Coin será lançada logo após o lançamento da rede Shibarium segunda camada. Então, se estão trazendo isso novamente, será que o Shibarium já está pronto para ser lançado? Querem ser lançados após o estabelecimento de Shibarium, mas também podem lançar antes na rede Ethereum e fazer a ponte, é claro, escreveu ele. Ele também mencionou que o Xi opera nas redes Ethereum e Shibarium simultaneamente. O fundador da Shibia afirmou que deseja que o Xi se torne uma moeda global estável que será usada por todos os países como reserva de valor. Bem ambicioso, hein? O objetivo final é que o Xi, operando tanto na Ethereum quanto na Shibarium, se torne uma moeda global estável. Meus amigos, chega até a ser redundante, né? Porque a gente sabe que o Shibarium vai operar na segunda camada da Ethereum. Então, chega a ser meio redundante aquilo ali. No entanto, o Hiyoshi não mencionou todo o roteiro para a Xi Stable Coin e apenas escreveu em sua superfície, assim que Shibarium for lançado, o próximo na fila para completar as funcionalidades da segunda camada será o Xi Stable Coin. Ele mencionou que o Xi será construído pela equipe interna e não dependerá de fornecedores terceirizados. Seja o que for, precisa ser construído com cuidado para não depender de oráculos de terceiros. Eles precisam ser construídos para serem totalmente contidos, perpétuos e autônomos. Quando vai ser a data do lançamento do Xi Stable Coin? Durante uma sessão de perguntas e respostas no Discord em 21 de janeiro, o desenvolvedor-líde Shittoshi Kusama foi questionado sobre o Xi por um usuário. O usuário perguntou a Shittoshi sobre a data do Xi e ele respondeu A atualização do Xi espera em breve. Há uma equipe dedicada e muito inteligente trabalhando nisso. E não obstante isso, vários outros sites saíram falando também logo em seguida ao tweet da Milkshake. Não mais apenas uma meme coin, o ecossistema da Shiba Inu, O site aqui, investindo365.com, vem explicando o que é que ela vai ser pareada a um centavo de dólar. E uma coisa muito importante que eu vi nessa segunda reportagem é o seguinte. Para a Xi, ele seria atrelado a um centavo de dólar, atuando como uma loja mais estável de valor para a blockchain do Shibaru. O líder do projeto voluntário da Shiba Inu, Shittoshi Kusama, explicou a necessidade disso em um post no blog. Isso é especialmente importante quando se trata de empresas que têm faturas que recebem 30 dias de desconto ou quando lidam com transações que não são liquidáveis instantaneamente, cartões de crédito. Ligando isso ao roteiro, a gente já tem que a Xi será a moeda também da Shiba Net. Então a Xi já tem uma grande utilidade. Falta utilidade a Shiba Inu, gente. Milkshake, Shittoshi Kusama, Ryoshi, saudoso Ryoshi. Qual é a utilidade da Shiba Inu? Estamos ansiosos por saber qual vai ser a utilidade dela no metaverso. Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Peço que não se esqueçam de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho